Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Fred Kruger! Meu amigo, quanto tempo eu não trago esse killer aqui pro canal. Tem tipo uns 8 meses, 9 meses, tem muito tempo que eu não trago, mano. E dessa vez vai ser bem diferente porque eu trouxe ele com as poças de sangue que eu também nunca trouxe aqui pro canal. E tenho certeza que vão ser partidas incríveis pra vocês, mano. Atualmente o Fred é um dos melhores criadores do jogo, então dá pra botar uma pressão enorme de mapa com ele. E é isso que eu vou explicar aqui pra vocês, como botar uma pressão de mapa incrível com o Fred, velho. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu acredito que seja melhor pra ele. Eu amo essa build, ela é muito boa mesmo. E essa build consiste no... Barbecue em Chile. Toda vez que engancho um survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack. A cada survival é diferente que engancho. No solo de 100%, então eu consigo o dobro de loot points. E uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com um pop com o seuizo, que esse perk é maravilhoso pro Fred, tá bom? O melhor perk pro Fred disparado. Que basicamente, toda vez que engancho um survival, eu tenho 45 segundos pra chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Então, é excelente porque o Fred tem a habilidade de teletransportar os geradores, tá ligado? E aí, como eu com barbecue, eu engancho um cara, vejo o cara no barbecue lá no gerador, teleporto direto e dou pop. Então é insano, mano. Aqui eu vou com save the best for last. E a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack. No total de 8 stacks. E aí eu consigo recarregar mais rápido depois que eu dou um hit em alguém, tá ligado? Então eu consigo voltar bem mais rápido. E caso eu bata na obsessão, eu perco 2 dessas stacks. Então eu tenho que ganhar uma obsessão. E aí eu consegui ficar dando vários hits de pessoas aqui na sua obsessão pra conseguir muito stack. E conseguir chases mais rápidas. É muito bom pra eles esse perkzinho, mano. E aqui eu vou com Brutal Strength, basicamente, pra poder chutar o gerador mais rápido. 20% mais rápido e também quebrar palhas, tá bom? Então é bom pra... Eu sempre vou tá chutar em gerador, então... É bom conseguir chutar mais rápido pra poder ter uma mobilidade melhor. E ser mais rápido no bagulho, tá ligado, mano? Aqui eu vou com Hatch Print Brush. Que esse addonzinho é quebradíssimo. Ele é muito bom. Quebrado não, mas ele é bom. Basicamente, todos os survivors começam no meu mundo do sonho, certo? Pra eles conseguirem pisar na minha poça de sangue, eles precisam estar no mundo do sonho, certo? E com esse addon também, além de eles nascerem todo mundo já no mundo do sonho, eles não conseguem sair do sonho se errar uma skill check. Eles tem que ir lá na caixinha pra conseguir acordar, tá ligado? E pra quem não sabe, a poça funciona da seguinte maneira. Quando o cara pisa nela, ele fica mais lerdo. É como se fosse a garrafa do clown, tá ligado? Então eu boto ela em lugares estratégicos pra conseguir fazer com que o cara fique mais lerdo e consiga alterar esse looping, fechou? E aqui eu vou com o Blue Dress, que basicamente é só pra eles fazerem as coisas mais devagar quando eles estão no mundo dos sonhos, tá bom? Como eles já vão estar no mundo dos sonhos, então eu já atraso isso neles. Eles não conseguem fazer gerador tão rápido e nem se relar tão rápido. É dar uma diminuída, tá ligado? Nessa ação aí. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Só bora, meu irmão. Já vi um carinha ali já? Chama um cara muito rápido. Que delícia. Ele nem tá me vendo. É porque o Fred, né, tem a questão do raio de terror. Quando o cara tá no meu mundo, ele não ouve raio de terror, ele só ouve a musiquinha. Tá ligado? Aí o cara meio que buga, porque ele não sabe o quão perto eu tô na maioria das vezes. Vou vir aqui no gerador, porque ele eu não vou pegar mesmo, ele tá numa jungle gym. Então eu já vou atrasar o gerador aqui dela, irmão, porque ele já tava indo pra metade do gerador já. Vai se tá doido. Eu fiz de cor pra lá, porque eu já vi o cara ali. Agora eu vou voltar. Agora eu vou voltar. Talvez conseguir a pallet. Oh, yeah, perfeito. Aqui eu não conseguiria o hit, então aqui já consegui uma pallet perfeita. Vou botar uma agulhinha aqui. A Kate voltou... A outra voltou pra lá? Não, ninguém voltou pra lá. Então agora eu vou pegar e vou dar a tiazinha nesse cara aqui mesmo, velho. Eu já tinha mais uma pessoa aqui. Meu Deus do céu, velho. O que tá acontecendo, mano? Ok, vou botar uma agulhinha aqui, beleza? Caso alguém queira me lupar aqui. E aí tem outro gerador aqui quase acabando também. O que tá acontecendo nessa vida, velho? Meu Deus. Ele é a obsessão, ok? Caramba, velho. Todos os geradores que eu fui estavam bem avançados. O que tá acontecendo? O que é isso, velho? Eu vou dar a volta por aqui. Ele vai querer tacar a pallet. Eu vou dar a volta. Ficou pra lá. Mandou bem. Eu saí batendo porque se ele pulasse de novo ele ia conseguir. Mas ele não pulou de novo porque ele tinha life. É um perkzinho. Opa, ok. Foi a cheque, ok, velho? É um perkzinho que quando você dá um vault rápido em algum lugar, você fica rapidão, tá ligado? Quando você ganhasse um sprint mesmo. Eu vim nesse cara aqui então pra ver se eu consigo uma down. Eu não vou conseguir. Porém, tô conseguindo as pazes, então isso serve também. Na real também, se eu fico pra lá. Vou quebrar aqui pra dar aquele baitzão nele. Agora é só dar a volta por aqui. Aqui tem outra pallet, meu Deus do céu. Ok, me dá essa pallet aí, amiguinho. Caralho, só bora. Conseguindo muita pallet. Uma coisa que eu reparei nessa atualização é que... As pallets... Tem muito pallet perto um do outro, tá ligado? E não tava sendo assim. Só que tá sendo assim agora, tá ligado? E isso tá uma bosta, velho. Tá muito ruim mesmo. Tá, fiquei esperando o dead hard dele, mas pelo visto ele não tem. Ou ele quis esperar demais e tomou. Mas eu acho que ele não tem mesmo porque pelo movimento dele deu pra ver que talvez ele não tivesse. Bom, a gente vai tomar um gerador. A gente vai tomar mais uns dois geradores. Porque o gerador desse jogo é assim. A gente não agir rápido. Eu vou dar um TP pra lá. Tentar dar o... Não sei o quão avançado vai tá. Tá, tem um que tá mais avançado. Que é aquele ali, ó. Eu vou vir nesse aqui, então. Sem pressa. Vou vir nesse aqui. Tá bem mais avançado. Então vale mais a pena dar o pop aqui. O Freire é bom por isso. Por isso ele tem que ter essa visão. Prestar atenção em quais geradores estão sendo mais feitos, tá ligado? Bom, agora eles vão ficar... Vai ficar um ali? Não, não tem ninguém ali, tá? Então eles foram salvar mesmo. Não sei porque que ninguém ficou naquele gen. Não entendi por que. Agora eles vão querer ficar se rilando aqui. É... Eles não sabem que eu tô chegando. Agora eles sabem. Eu vou vir nesse cara aqui, então. Ele é uma obsessão. Porém, eu só tô com uma stack mesmo. Então tamo suave, tá ligado? Só tô com uma stack mesmo. Eu tenho que posicionar as pulsas. Não tô usando muito bem as pulsas. Porém, relaxa. O que eu vou começar a usar aqui é bait fácil. Nem com o Dead Hard ele conseguiria fazer alguma coisa aqui. Então foi perfeita a bait. Ali não é uma parede pra se rodar. Só bora. Vou pegar ele aqui, então. Foi ele que salvou o cara lá. Então tamo safe. Não tunelamos ninguém por enquanto. Só bora. Agora eu vou enganchar ele. Ver se tem alguém perto no barbecue, tá ligado? Só bora, só bora, só bora, mano. Tá, tem um cara ali. É o único que eu tô vendo. Eu vou dar um TPzão pra lá, então. Tá, é porque eu não sei o quão avançado eu poderia estar, tá ligado? Eu vou voltar naquele vinho ali, porque ele tá bem... Pera, ele foi feito, né? Tá, foi aquele que foi feito, então. Ok, eu vi que ela ia ficar. De última, assim, eu vi que ela ia ficar aqui. Daí eu só dei o hitzão, perfeito. Conseguimos varar a pallet. Agora, eu vou dar uma olhada naquele gerador ali. E nesse, esse aqui tá bem avançadinho até. Só que eu vou olhar esse aqui primeiro, que pode até acabar. Não, tá chutado. Então, perfeito. Daquele ali, voltamos quase por completo. Agora eu vou chutar esse aqui também. Beleza. Pra voltar também ele com o Pop, junto com o nosso Brutal Strength. Foi uma delicinha. A gente chuta gerador muito rápido, velho. Então, é muito bom. Ainda mais, combate muito bem com essa build com o Pop, com o TP dele. É muito bom esse breakzinho. É uma delícia de usar, mano. Bom, agora a gente vai em qualquer um, menos o cara que foi no gancho. A gente não precisa tonelar ninguém agora. Faltam quatro geradores ainda. A gente tá com uma pressão boa. Vamos focar em conseguir a pallet agora. Dar três nessa mina, que ela não foi nem pro gancho. Beleza, ela vai sair tacando. Fiquei que vou pra lá. E varar a pallet aqui. Já que eu vi que ela ia ficar parada, eu fingi só que não ia ficar nela. Eu voltei dando hitz, perfeito. Ela caiu. Vamos querer salvar na pallet. É, a lenda. A lenda, né, velho? Meu Deus, que que é isso, mano? Meu Deus, é nela mesmo que eu vou, porque não era ela que tava no bagulho. Vou tentar fazer um mindgame aqui com as poças, pra ver se dá certo. Vou botar aqui. Ok, beitada. Agora ela vai pisar na poça. Dead hard. E ok. Eu nem cheguei nem a botar a poça aqui. Eu sou um deus, mano. Esqueci de botar. Quer dizer, eu botei. Eu botei, só que não terminei a animação. Daí não botou ela inteira. Eu sou um deus, mas ok, vai. Tanto faz. A gente conseguiu pegar ela de qualquer forma, por causa do mindgame que a gente tem. A gente deu, tá ligado? Bom, a mina ali, o cara tá aqui. É nele que eu vou. É nele que eu vou, porque ele foi... Não foi o último que foi enganchado. Então, eu procuro ir sempre em quem não foi o último que foi enganchado. A não ser que eu precise matar alguém mais rápido. Mas não é o caso agora. Faltam três giradores, muitos ganchos. É só eu ficar patrão por aqui, que eu sei que tem gente por aqui. Já vi aquele cara ali. Eu fingi que não vi. Ele vai... Ok. Não entendi porque ele veio salvar na minha cara aqui. Ok, mano. Eu voltei porque eu vi ele vindo, né, velho? Não tinha nem o que fazer, mano. E era ele realmente que eu queria. Por mais que ele seja obsessão, era ele que eu queria. Porque ele não foi pro gancho há muito tempo, tá ligado? Bom, eu tava com um pop aqui, porém... Né, não vai dar agora. Eu vou... Vou perder um pop aí, mas não vai fazer muita diferença. Eu vou dar um TPzão naquele girador, porque a gente vai focar em... Não deixar os giradores serem feitos. Eu sei que essa aqui vai tá bem avançada, exatamente. Então a gente foca. Ok, varam mais o hit na Kate, porque ela... É, camperou a pallet. Para quem aí é mais iniciante... Eu sei que tem gente que é iniciante que faz isso. Não façam isso, tá bom? Ou rodem a pallet ou simplesmente pegam e invasem, tá ligado? Tipo, vai pra longe do killer, caso ele não tenha te visto ainda, sei lá. Nunca campere a pallet. Só, sei lá, se a pallet for muito ruim, aí tu campera ela, tá ligado? Sei lá. Se tiver numa situação meio crítica, às vezes compensa tu camperar a pallet. Porém, não é a melhor opção que você pode ter, mano. Bom, já era machucado aqui. Eu posso escolher quem eu vou. Vou vir nesse cara aqui. Não, não vou porque ele é obsessão. Vou deixar ele vivo até porque era ele que tava no gancho agora, eu acho. Com certeza que era ele. Então eu vou ficar nessa lisa aqui, que eu sei que não era ela que tava no gancho. Os caras são iguais, mano. Eu buguei, velho. Será que um é o Dwight e outro é o Félix? Eu não sei, mano, na real. Aqui eu pego ela suavinho, beleza. Não era ela que tava no gancho, então a gente pode pegar ela sem problemas de DS, porque eu sei que não era ela. Perfeito, mano. Só bora, amiguinha. Vou enganchá-la aqui. Eu vou com certeza ver os outros no gerador. No gerador, não. No barbecue, eles vão estar se rilando. Ok, tá. Eu vou... Eu vou vir pra esse gerador aqui, teleportando. Eu vou vir pra um lugar que eles não esperem que eu vá vir, tá ligado? Tipo, por aqui mesmo. Eu não chutei aquele gerador. Ah, não. Já tá chutado. Ok. Ok. Eu não vou vir nesse cara. Eu vou dificultar um pouco mais a minha partida, porque eu poderia matar ele ali. Basicamente, ia acabar a partida. Porém, eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente sair dele. Vou vir que ele tá curado tranquilinho, suavinho. Aqui eu pego ela suave. Porque se ela fosse pegar fast vault, eu pegaria, porque ela ia ter que pegar uma distância maior. E ela indo direto pra janela, ela ia pegar o low vault. E com o low vault também eu consigo rir. Então ali ela não tinha muito o que fazer. É só atacar a palete da check, mas já atacaram. Então, né? E agora... Ih, carai. Que susto que eu tomei, mano. Eu esbarrei no botão aqui do mouse, velho. Tomei um susto, mano. Carai, eu até dei um pulo assim, tá ligado? Que viagem, velho. Carai, mano. Eu tô com essa mania de apertar o botão do mouse sem saber, velho. Sem evitar, sem querer. Ok, vai. Vamos voltar pra gameplay. Bom, agora eu vou tentar derrubar ela o mais rápido que eu conseguir. Vou botar umas pocinhas aqui agora, que eu não tô usando as poças direito. Botar outra poça aqui pra counterar o looping. Aqui eu não pego ela, só dá a volta. Tendo ela que não é tão boa pra quando o killer tá dando a volta por ali. Só derrubar ela aqui então. E vou enganchar ela aqui, porque ela não foi pro gancho tem muito tempo também. Então não vai ter risco de DS. Aí ela vai os ADS, né? Aí acabou a minha vida. Aí eu não ia perder toda a credibilidade aqui no meu canal. E acabou. Já era, mano. Bom, eu não sei se ela morre. Talvez sim. Tá, ela morre a partida super dominada. Vou dar um TPzão pra lá agora. Tem um cara aqui do meu lado, porém eu prefiro ir no gerador. Prefiro focar em não deixar fazer no gerador. Vou fingir que vou pra lá, ó. Ele vai ficar ali me olhando. Agora eu vou vir e vou dar um monkeyzão aqui. Ou ele só foi reto? É, ele só foi reto, que também não é uma má opção. Ele cantera ali o meu Mad Game, se ele só for reto mesmo. Não sei se ele ficou ali ou se ele veio pra pallet. Eu acho que ele ficou aqui mesmo, ok? Beleza, ele é obsessão. Porém, a gente não precisa tanto das stacks agora, na real. Agora eu posso simplesmente vir nele. Até porque eu acho que ele nem morre no gancho. Então a gente vai poder conseguir recuperar as stacks. Vamos ficar nele aqui. Como gastaram muita pallet no início, todas as x agora que eu for fazer vão ser super rápidas. Porque não tem pra onde eles irem mais, tá ligado? Então isso é muito bom. Só pegar e derrubar ele aqui. Só bora. Eu talvez seja a terceira dele, viu, mano? Porque agora eu tô lembrando que ele veio salvar uma mina que tava aqui, né? Na minha cara. Então eu acho que ele deve morrer sim, na verdade. Ok, ele morre. Vou dar um TPzão pra lá agora, que eu sabia que era da gente do gerador. Porque quando eu saí de lá, eu vi que tinha a gente aqui. Quase acabando, porém não acabou. Perfeito controle de mapa. Agora é só vir dar uma chasezinha nele. Tacar as poças por aqui. Botar uma pocinha aqui só pra canterar. Ali não tem pra onde ele ir. Desistiu, mano. Desistiu. Deu bosta aí. Toma esse 36 hit então, velho. Vai, vou abrir aqui. Vamos ser legal. Vou abrir aqui ainda, ó. Olha como é que eu sou legal. Essa porta aqui nunca que se abre ela. Porque, você viu, né? Ele veio pra cá e acabou. Tá fechado ali. Porque o mapa teve essa nova mudança, né? O novo auto-reven. Até eu acho que é a primeira vez que eu jogo nesse auto-reven aqui, mano. Nem live eu cheguei a jogar. Então, eles fecharam essa porta aqui, mano. Que doideira. Bom, eu não vi o outro no Arbe Kill. Ele pode estar simplesmente ali por perto. Ou ele pode estar em armário. O cara só se matou, então... Agora é só procurar a Hatch. Se ele achar, ele foge o GG. Se eu achar, eu fecho. E acabou a partida, eu vou matar ele. Então, vamos facilitar a nossa vida e cortar pra parte em que a gente acha a Hatch. Ou que ele acha a Hatch. Eu não preciso cortar, mano. Porque eu sou pro-player em achar a Hatch, meu amigo. Eu nem preciso cortar, mano. Que cagada, velho. Meu Deus, mano. Ok. E agora, nesse novo rework, eles mudaram a posição que a Hatch nasce e tal. Então, foi muita cagada mesmo. Eu nem fazia ideia que ela poderia estar ali, mano. Eu só tava passando ali mesmo. Eu ia até cortar o vídeo, mas agora não precisa mais. Bom. Agora sim, vamos cortar o vídeo. Porque, né? Essa enrolação aqui de... É, mano. Então. A vida não quer que eu corte o vídeo. A vida não quer. Ele tinha a chave. Esse maldito, esse cretino tinha a chave, velho. Não acredito, mano. Ele pegou na caixa, porque nem levaram a chave, mano. Ele pegou na caixa, velho. Não acredito. Fred nojento. Nojenta é essa chave. Ah, eu, hein. Fred nojento. Deixa meu Fred, mano. Bonitinho, pô. Bom. Bora, então. Sem mais enrolações, pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Ok, mapinha aqui do... Ih, meu gato tá espirrando. Liga não. Mapinha aqui do... Do clã, velho. Ok, já achamos o Billzinho. Igualzinho na última partida. A gente conseguiu achar o cara. Rapidinho. Logo no iniciozinho. Não sei se esse Bill vai ter sprint. Não, ele só tava andando de mim, mano. Será que ele não tinha me visto? Talvez, velho. Bom, ok. Ainda não vou posicionar as poças, então. Vou só botar ele aqui. Dependendo do looping que ele vá. Daí sim eu posiciono as poças. Acho que eu vou botar umazinha logo aqui. Porque aqui é um corredor, né? Não tem como o cara desviar da poça, tá ligado? Ele posiciona ela aqui, que não vale muito a pena, na verdade. Vou tentar bugar a mente dele, hein. Ah, ok. Deu certo. Quase que o cara... Ele me bugou a mente, né, velho? Porque ele só tacou a palha e só ia correndo pra frente, velho. Não entendi nada. Achei que ele ia pular a palha de volta, porém, não. Ok, mano. Beleza. Vou enganchar ele aqui, então. Primeiro enganchadinha já. Perfeito. Eu vou botar nas poças conforme eu vou dando as x. Eu vou tentar adotar essa estratégia agora pra ver se dá certo, tá ligado? Vou botar aqui. Então, quase acabando. Vou bater nela aqui. Tem mais uma pessoa aqui. Meu Deus do céu, velho. Vou dar o tapão nela. Beleza. Não vou conseguir acabar o gem. Perfeito, mano. Vou conseguir dar o pop. Tavam os três aqui. Excelente, velho. Excelente. Vim na hora certa pra cá, mano. Aqui, perfeito. Dá pra conseguir distribuir hit em dois caras. Então, isso foi maravilhoso. Eu vou voltar aqui no gancho porque são os que estão mais perto. Eu sei que eles vão querer ficar se rilando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou derrubar o Bill. Esse cara é a obsessão. Eu vou pegar o Bill. De propósito, pra ele usar o DS dele. Porque todo mundo usa o DS nesse jogo. Pô, o Bill não usa, mano. Tá, eu vou deixar o Bill no chão, vai. Vamos tentar ser mais justo porque... Sei lá, vai ficar muito fácil se eu pegar dois ganchos agora no Bill, tá ligado? Vou dar a volta por aqui. Vou dar o... Bagulho aqui. Então, a minha intenção era o Bill ter o DS, né? Mas ele não tinha. Então, vamos tentar ser o mais justo possível aqui, velho. Porque a gente não precisa... Trajadar tanto aqui também, né, velho? Só se fosse um campeonato mesmo. Então, não precisa. Achei que ele fosse pular de novo, porém não. Então, eu vou dar a volta por aqui. Vou botar umas pocinhas. Pra ver... Vamos tentar usar a poça ao nosso favor, velho. Agora ele vai pisar. Não pisou porque ele deu a volta, pode crer. Vai pular de novo? Não, velho. Nossa, ele só saiu pulando e foi reto aqui. Eu quero dar o catch nele. Yes! Porque dando o catch eu não perco a stack, tá ligado? Nice! Perfeito, velho. Bom, já levantaram o Bill ali. Se eu quiser agora eu posso ir nele. Porque se ele ficou aqui ele deu muito... Olha, essa zona aqui não é tão boa. Bom, não ficou aqui, ok? Então, eu vou botar uma pocinha aqui. Caso alguém queira lupar aqui. Vão estar salvando esse Quentinha aqui já já. Que nós não é bo... Ah, eu vou dar um TP aqui, mano. Eles vão estar acabando o gerador. Putz, mano. Demorei pra raciocinar. Bom, eu vou derrubar o Bill. E vou vir aqui atrás da Jane. Vamos dar mais uma chance pro Billzinho. Coitado, né, velho? Coitado, né? É, aqui eu não vou conseguir o hit. Ah, ela deu uma camperadinha antes de tacar, mano. Então eu conseguiria sim. Se eu tivesse varado, né? Com o frágil dá pra fazer isso. Porque o long edge dele é muito longo. Eu não sei se ela vai pular. Não. Aqui eu não sei nem se dava pra pular. Ah, não. Aqui era só um buraco, então... Não faria se ela realmente descer no buraco, mano. Mas ok. Se ela pular a sua janela aqui... Não, ela vai descer aqui. Ah, ok. Falando em descer em buraco, né? Ela descendo esse buraco aqui. Não é bom porque tu perde muita velocidade descendo em buraco e tal. Não vale a pena, tá ligado? É, depende do qual o estado do Kill. Se você tiver numa chase com o Killian meio que perto de você... Não vale a pena você pegar e pular num buraco. Porque senão tu vai perder muita distância. É... Eita. Aqui, ela vai tacar. E o Killian não toma stun, tá ligado? Depois que ele desce de lugar alto. E o Survivor toma. Bom, ok. Consegui mais uma palha de guard. Será que ela vai tacar aqui também, mano? Nossa, ok. Eu achei que ela... Ok, ela tem redom. Então a gente já vai ficar ligado, né? Porque essa Jane tem redom, mano. Jane que entra no armário do nada tem redom, cara. Tá na relade da física, mano. Isaac Nilton falou isso, sabia, velho? Bom, eu vou enganchar ela aqui, mano. E já fazer a mesma estratégia, velho. Vê no barbecue. Tá, tem duas pessoas lá e tem um cara aqui. Nossa, eu tô vendo ele muito perto do barbecue. Que isso? Eu vou dar o TPzão mesmo. Pera, ah tá, ela ficou aqui. É, que doideira. Por que ela ficou aqui, velho? Ela achou que eu não ia ver, mano? Eu já tava vendo ela. Por isso que eu sabia que ela tava por aqui, tá ligado? Eu vi ela antes de dar o TP. Daí deu bom. Bom, aqui. Ela tentou se esconder. É uma tentativa falha, né, meu irmão? Ok. Tá aquela enganchadinha, então. Agora tem uma pressão absurda de mapa. O Bill vai querer salvar aqui no... No precobill. Vou rushar um hitzão nele. Perfeito. Ele tá com a pal... Meu Deus, que que é isso, mano? What the fuck? Ele pulou a pallet, velho. O cara usou o Dead Rally. Obrigado, velho. Caralho. Bom, eu vou dar um hitzinho nesse Quentin aqui, então. Ele vai querer ir lá salvá-la direto. Só vou dar um hitzão nele. Eu não vou atrasadar, não. Eu só vou simplesmente deixar ele salvar. Vamos pegar o Bill aqui. Pra dar mais graça pra partida, né, velho? Só bora... Que, né, mano? Ia acabar muito fácil assim, tá ligado? Ia ser ridículo. Mas ok. Ele vai querer destruir meu gancho, né? Olha, os caras abusados, né, mano? Eu dou a chance. Os caras ainda me trolam, né, mano? Faltou compaixão na vida dele. Mas ok, vai. Vamos enganchar ele aqui. Eu vou dar um TPzão gerado pro gerador lá. Deixar a Jenny salvar, porque eu sei que tinha alguém aqui vindo salvar. Vou bater nesse cara aqui, beleza? Agora eu vou pegar ele mesmo. Exatamente ele que eu queria, porque ele não... Era o único que não tava enganchado. Foi ele que salvou geral aí. É bom que eu deixei ele machucado justamente pra isso. Pra quando eu precisar ir nele, não ter tanto trabalho, tá ligado? Bom, eu vou vir aqui por trás das árvores, porque... Quanto menos eles me virem, melhor. Quem que tava no gancho agora? O Bill, eu sei que já morre. Eu vou na Jenny. Ela vai TDS. Então, eu vou pegar ela só. Ela pode não TDS e só querer me dar o redom. Mas eu acho muito difícil ela não ter. Até porque ela acabou de sair do gancho assim. Bom, então ela não tem. Porém, ela não morre. Eu sei que ela não morre. Então, eu só vou pegar o ganchinho dela então, né? Se ela der uma olhinha, eu vou dar outro TP pra capirador pra chegar o mais rápido possível. Perfeito, perfeito. Agora eu vou na fengue, então. Porque ela é a única que não tá machucada. Então, vamos dificultar um pouquinho, mas... A nossa Chase... Vou botar uma bagulhinha aqui. Ficou pra lá. Agora eu volto aqui. Ela viu. Ela viu que eu ia baitar, né? Era meio óbvio que eu ia fazer isso, né? Bom, ela vai voltar talvez na pallet. Não, não voltou. Voltou sim. Usou Dead Hard. Agora é só dar o baitzão pra cá com a red light. E aí, conseguimos o hit dela. Fechou. Não tenho certeza se ela morre. Porém, agora eu sei que geral da partida morre. A Jane, o Bill e o Steve... E o Quentin morre. Ela não sei ainda. Pode ser que ela morra também. Vamos ver agora. E... Ok, não morre. Perfeito. Só bora, então. Agora sim, bora pra cadeia de morte. Qualquer um que eu derrubar e eu enganchar, vai morrendo o gancho. Sendo muito justo com o pessoal, né? Não to delando ninguém nem nada. A mina entrou no armário. Não sei porquê. Eu vou vir aqui no Bill. Porque o Quentin acabou de sair. Eita. O redonzão dela, o redonzão dela. Eu não vou bater nesse Quentin porque ele é obsessão. Não quero perder stack. Vou bater nela. Agora eu vou simplesmente pegar esse cara aqui. Vou fingir que vou pra aquele gancho porque ele vai destruir. E agora eu vou simplesmente vir pra cá. Passar aqui? Não. É só vir pra cá e acabou. Não tem como mais destruir gancho nenhum. Não tem que lá salvar a mina, senão vai morrer. Beleza. Com certeza são mais WF. Que eles estão tentando se ajudar ao máximo desesperados porque o cara ia morrer. Bom. Agora a gente dá a X em quem a gente quiser. Ela entrou no armário por causa do redon. Ela quer muito me dar o redon. Porém eu não vou deixar. Ué, ela realmente entrou? Não, não. Então ela tinha saído do armário. Ok, velho. Ah, ela entrou no outro. Eu ia falar isso. Fazia muito sentido ela entrar no armário porque ela tem feito isso o tempo inteiro. Mas ela realmente entrou. Só que foi no outro. Tinha certeza que era naquele. Que doideira, né? Teria dado certo então a minha bait de fingir que vai voltar, tá ligado? Viralmente os caras pulam achando que eu vou passar pra frente do armário. Bom. Morreu a Genizinha. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz outra vez. Dar o TP pra esse gerador aqui. Que eu chego mais perto deles, né, velho? Hello, fianc. Dead hard. Not today, né, velho? Not today, mano. Ok. Beleza. Perfect, man. Perfect, velho. Acabou que eu nem usei as poças direito, né? Eu nem precisou, na verdade, velho. Nessa aqui nem precisou muito usar a poça. Porém, eu botei as pocinhas. Ela me ajudou. Porque, tipo, os caras tiveram que fazer um looping mais aberto. Às vezes, e não ir pra uma área por causa das poças. Então, de certa forma, elas me ajudaram muito até. Mas, ok. Agora é só tentar achar o cara ou ele achar a hatch. Então, eu já vou fazer o que eu ia fazer na última partida. Não vou, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. O vídeo não quer, cara, que eu corte, velho. Não quer, mano. Não quer me dar trabalho na edição, velho. Eita, ele deu... Ele deu de cara na parede. Toda vez que eu falo que eu vou cortar, acontece alguma coisa que eu acabo não precisando. Que doideira, velho. Mas, ok, vai. Se a hatch não tiver aqui, ele tá morto. Mas ela tem chance grande de nascer aqui. Não. Botar uma pocinha aqui. Botar outra pocinha aqui. E aqui GG, né, amiguinho? E aqui GG, né, amiguinho? Tied, hard. GGzão, mano. Caralho. Ainda conseguimos as 4 kills. Que delícia, mano. Na última, a gente também teria conseguido, né? Porém, o cara tinha a chave. E aqui não teve chave pra ninguém, mano. Na moral. Fredão é OP demais. Esse crier é muito bom. E eu ouvi falar que vão nerfar ele, né? Vão nerfar alguma coisa nele. Não via sentido. Porque eu acabei de falar que ele é OP. Mas ele não é OP. Ele só é um killer forte, né? Um dos poucos killers fortes e equilibrados do jogo. Ele tem a prensa de mapa incrível. Porém, tu pode facilmente counterar ele com um Jain Rush. Ele tem esse poder de counterar os geradores. Porém, dá pra você dar um Jain Rushzão nele. Dá pra dar chase nele. Dá pra ganhar ele suave. Então, não tem porquê nerfar com um killer que já é balanceado e bom. Mas aí, eu não sou dono da empresa, né? Então, eles fazem o que eles quiserem com o jogo deles. É só a minha opinião. Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Fala aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes o Fred aí no canal. Fazia meses que eu não trazia ele. E é a primeira vez na vida que eu trago ele com o Poisson. Eu sempre trouxe ele jogando com o Palette. Então, no próximo vídeo, eu posso trazer de novo com a Poisson ou com o Palette que vocês preferirem. Então, fala nos comentários. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí